Olá pessoal, sou o Silvaldo Martins. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como verificar o status do seu HD usando o gerenciador de tarefa. Também vou mostrar para vocês como vocês vão utilizar o PowerShell. No PowerShell vocês vão usar um comando, esse comando eu vou deixar no comentário fixado para vocês estarem utilizando. Para a gente estar verificando o status do HD usando o gerenciador de tarefa, é simples. Vocês vão vir no teclado, vão apertar as teclas Alt, Shift e mais Esc, vai abrir essa tela o gerenciador de tarefa. Vocês podem estar utilizando também as teclas Alt, Shift e Delete. Também vai cair nessa tela, só tomar cuidado para vocês não bloquearem. Mas aqui embaixo vocês vão vir aqui o gerenciador de tarefa, então vai cair na mesma tela. Então aqui a gente está utilizando o gerenciador de tarefa, aqui dentro do gerenciador de tarefa, vocês vão vir aqui em desempenho. Caiu na tela desempenho, vocês vão clicar aqui em disco. Eu estou utilizando aqui um SSD como meu disco principal, que eu tenho meu SSD. E aqui pessoal, vocês vão ter aqui todas as informações do seu HD. Caso o HD de vocês estejam dando algum erro, vai aparecer erro de HDs aqui. Então aqui eu tenho um tempo de atividade, tempo médio de resposta, velocidade de leitura, velocidade de gravação. Aqui a gente utilizou o gerenciador de tarefa. Vou mostrar para vocês agora como vocês vão acessar através do PowerShell. Vocês vão verificar também o HD de vocês através do PowerShell. Aqui na tela do seu computador, vocês vão vir aqui no símbolo do Windows, botão direito do mouse. Vai vir aqui, se caso de vocês não aparecerem em PowerShell, vai aparecer assim também, Terminal. Vocês cliquem sobre ele, vai abrir a tela do nosso PowerShell. Então, vocês vão lá no comentário fixado, vai dar um CTRL-C no comando que eu vou deixar para vocês estar utilizando. O comando que vocês vão pegar lá no comentário fixado vai ser esse. Pegou o comando, colou ele aqui, deu um CTRL-C e um CTRL-V, vai dar um Enter. Aqui também vocês têm aí o estado do seu HD através do PowerShell. E aqui, vocês perceberam que o meu SSD aqui está ok. Meu HD, eu também tenho um HD aqui de 1 GB. Também está funcionando perfeitamente. E aqui eu tenho o meu HD principal. Você vai aparecer aqui, como o meu SSD é o principal do sistema. É dessa maneira que vocês vão verificar o status do seu HD ou do seu SSD através do gerenciador de tarefa e também do PowerShell. Só peço para vocês deixarem aquele like maroto. Também clique aí no sininho das notificações para vocês estarem recebendo conteúdo como esse do canal na plataforma. Agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo.